Então meninos, tá na hora do sobremesa. O que vocês querem de sobremesa, hein? Eu quero aquele último algodão doce da prateleira, mamãe. Nada disso, eu vou pegar primeiro, que você é Applejack. Nada disso, Pinkie Pie. Eu, eu vou pegar. Nada disso, eu pego, eu vou pegar porque a mamãe me ama. Ah, então você é espertinha aqui? Então pega, você é tonta. Ah, não, gente, eu sou a preferida da mamãe. Ah, é? Então prova que você é a preferida dela. Ela mesma disse pra mim, Applejack. Ah, é? Então eu quero ouvir o áudio. Mamãe é um doce, ela nunca diria isso. Ah, é? Vou falar em doce, o doce é meu. O algodão doce é meu. Eu não vou dar nada pra vocês. Escolhem algo que tenha pra vocês três. Aviso, não estou copiando da Sarah Moura nem da Nightmare Heritage.